Pensando em garantir um melhor atendimento aos 160 partos mensais realizados pela maternidade do bairro Buenos Aires, na zona norte da capital, foi iniciado em março a reforma e ampliação da maternidade, com a construção de um centro de parto normal. Para a nossa população vai ser um grande ganho, e para toda a capital são 10 leitos a mais do centro de parto, e vamos ver se a gente desafoga um pouquinho a Evangelina Rosa. As novas instalações contarão com 38 novos leitos, sendo 31 obstétricos, 7 neonatais e 5 novos quartos no centro de parto normal. Rosália Sena, diretora do hospital, destaca que o novo centro vai garantir a realização da lei do acompanhamento com o uso das enfermarias de pré-parto, parto e pós-parto. Nossa previsão para entregar para a população em setembro, vai depender muito da construtora e dos equipamentos que nós solicitamos junto ao Ministério. É uma obra financiada pelo Ministério da Saúde da Prefeitura de Terezina.